2020 com certeza foi um ano muito triste para algumas pessoas. Para algumas não, para várias pessoas. E todos nós esperamos que 2021 seja bem melhor. E por que não começar falando sobre o calendário astronômico desse ano? É verdade. Então, se você quer ver alguma chuva de meteoros esse ano, prepara o caderno e, sem mais enrolação, vambora para o vídeo. Esse é o Universo Mistério e eu tô aqui para tirar suas dúvidas sobre tudo. Só um aviso que eu não vou ficar ressaltando muito sobre cada data, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E reparem que quando eu usar a palavra conjunção, é quando os astros aparecem mais perto do céu, se tornando mais visível. Então vamos começar. janeiro. Dia 2 a gente tem uma chuva de meteoros, quadrântidas. Conjunção de Mercúrio, Júpiter e Saturno. É quando eles vão aparecer mais perto do céu. Dia 13 e 14 temos a conjunção Lua, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Dia 20 temos a conjunção Lua, Urano e Marte. Será visível com telescópio ou binóculos. Fevereiro. Dia 6 a gente vai ter a máxima conjunção de Vênus e Saturno. Dia 10 nós vamos ter a conjunção Vênus, Júpiter, Saturno e Lua. Dia 11 nós vamos ter a máxima conjunção de Júpiter e Vênus. Dia 15 e 28 teremos a conjunção de Mercúrio, Júpiter e Saturno. Março. Dia 4 de março nós vamos ter a oposição do asteroide 4 Vesta. Do dia 4 ao dia 6 nós vamos ter a conjunção de Mercúrio e Júpiter. Do dia 9 e 10 teremos a conjunção de Mercúrio, Júpiter e Saturno e Lua. E a Lua né? Pode faltar a Lua. Do dia 10 e 11 teremos a conjunção de Lua, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Abril. Do dia 6 e 7 de abril nós teremos a conjunção da Lua, Júpiter e Saturno. Do dia 22 nós teremos a chuva de meteoros Lirídeas. Do dia 27 teremos uma Super Lua né? Então se você quiser assistir a Super Lua basta comprar um binóculo. Não, eu tô brincadeira. É só se você sair aí que vai ter. Dia 27. Anota num caderninho pra você não esquecer. Mas antes de continuar o vídeo, é claro, você já deixou o like? Já se inscreveu? É claro! Se sim, pode seguir o vídeo. Se não, você vai fazer isso aí agora. Eu tenho certeza que você vai arrastar pra baixo, se inscrever e deixar o like. Eu tenho quase certeza. Maio. Dia 5 de maio teremos uma chuva de meteoros. Etaquaridas. Dia 12 e 13 teremos a conjunção de Lua, Mercúrio e Vênus. Dia 26 teremos um Eclipse Lunar total, parcialmente visto do Brasil. Então se você é do Brasil pode ver. Não, brincadeira. Dia 28 e 29 teremos a conjunção de Mercúrio-Vênus. Junho. Dia 12 e 13 de junho temos a conjunção de Lua, Vênus, Marte e a estrela Apólogos. Julho. Dia 11 a 14 teremos a conjunção de Vênus Vênus e Marte. Dia 12 nós teremos a conjunção de Lua, Vênus e Marte. Dia 21 a 24 teremos a conjunção de Vênus, Marte e a estrela Rógulos. Régulos. Rógulos. Algo parecido. Do dia 30 nós teremos uma chuva de meteoros Delta, Aquaridas do Sul e Alpha. Agosto. Dia 12 e 13 de agosto nós teremos uma chuva de meteoros Perseidas. Dia 15 a 31 os 5 planetas mais brilhantes visíveis ao mesmo tempo no céu. Já pensou nisso? Então faz seguinte, anota no seu caderno. Do dia 7 a 19 teremos a conjunção de Mercúrio e Marte. Setembro. Dia 8 e 9 de setembro teremos a conjunção da Lua, Mercúrio, Vênus e a estrela Íspica. E outubro dia 9 teremos a conjunção da Lua, Vênus e a estrela Antares. Dia 21 teremos uma chuva de meteoros Oriônidas. Oriônidas. Oriôn... Ori... 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 Tá aparecendo na tela. É só ler. Dá pra ler isso aí não. Em novembro dia 17 teremos a chuva de meteoros Leônidas. É contra quanto Leônidas? Não tem graça cara. Não tem graça. Do dia 19 nós teremos o eclipse lunar parcial. Dezembro. Dia 7 teremos a conjunção de Lua, Vênus e Saturno. Do dia 14 nós teremos uma chuva de meteoros Geminídeas. E dia 31 teremos a conjunção de Lua, Marte e Antares. Então é isso pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui embaixo que vai me ajudar demais. Ativa... 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 Oh meu Deus. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo e assiste esses dois vídeos que estão aparecendo na tela. Até logo. Até mais.